...com especulação imobiliária. Sofre. Eu diria que é a coisa em escala que ele mais sofre. Porto Alegre tem uma das orlas mais ricas do mundo. Nós temos 80 quilômetros de orla com todas as possibilidades de lazer, prazer e preservação possível. E nós vamos fritar para que meia dúzia de idiotas ganhem algum dinheiro com isso. A Rádio Elétrica conversou esta semana com o secretário do Meio Ambiente, Otávio Ventura, sobre o impacto de obras às margens do Lago Guaíba. É o jogo do amor contra a solidão, a comiça, né? Eu acho que o amor é forte. A Rádio Elétrica conversou esta semana com as margens do Lago Guaíba. Desejo uma fé embora. Qualquer coisa. Não importa o que é. como aquela fé que a gente teve um dia. E deseja também uma coisa bem bonita, uma coisa qualquer maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo. Que nos faça acreditar em todos de novo. Que leve para longe da minha boca este gosto podre de fracasso, de derrota sem nobreza. Desculpa. Isso que ele escreveu foi do início dos anos 80. Tinha muitos livros sobre política, combate à ditadura, mas tinha pouca gente falando do aspecto comportamental, das relações pessoais envolvidas nesse mundo agonizante. E o Caio trabalhou isso. Coisas parecidas aconteciam no cinema, nas artes plásticas e também na música. Eu gosto de falar da banda Saracura. a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Pena. Aliás, pouca gente deveria ter nascido depois dos anos 80. Essa banda foi como uma daquelas paixões que terminam no apogeu e que marcam a vida de uma pessoa para sempre. Nossa, tá romântico? Muito obrigada. Com muita. Feliz. Santa Cruz. Boa sorte, então. André, cuidado. Não viu a faixa em frente, André? Tu vai dividir o quarto com outra menina. Letícia Andrade, 403. Obrigada. André. Tchau, tchau. A chave do armário do banheiro, se precisar. Obrigada. Oi, Ana. Ah, bom dia. Pode passar, eu ainda não sei o que eu vou levar. Obrigado. Vai cozinhar hoje? Vou cozinhar para a minha filha. Vou pegar uns legumes. Eu sou um dos estados que mais usa protótipos no país. O estímulo está todo mundo. E as pessoas acham que tratar a água é tirar aquilo que a gente ouveu. Isso está estranho. Estou encanado com a história do acidente. Está todo mundo tranquilo, o cara sobreviveu. Posso falar com o dono ou o gerente? Sou eu mesmo, gerente e dono. Eu vi o anúncio, estou interessado. Tu já tem experiência? É oportuno da tarde, certo? É, mas até fechar. Eu tenho faculdade todas as manhãs, só me libero por volta da UMA. Oi, André. Tudo bem? Oi, Carol. É... Eu acho que eu fiz apenas de uma coisa que pode te ajudar. Opa, e o que é? E tu conhecer ela? E como ela se chama? Letícia. Não, Tereza. Oi, tudo bem? Oi. Tu conhece a Letícia? É, minha colega de quarto. Ela está aí? Não, não vi ela ainda. Não sabe se ela sai com o namorado? Bom, enfim... Pede para ele ligar para esse número aqui. Meu nome é André, eu sou jornalista e queria conversar um pouco com ela. Obrigado. De nada. Ela já é quase uma adolescente. Cresceu e tu nem percebeu. Por isso que está chata desse jeito. Eu percebi que eu tenho uma filha adolescente que tem vergonha de mim. Ah, isso é só o começo. Nossa. Querem mais alguma coisa? Não, eu tenho que levar a Maria no dentista. Aqui, ó. Tá? Depois te ligo. Tchau. Tá bom. Tchau. Assim, mais um café, por favor. Eu tenho o LP. Do Saracura. Tu falou na aula. Ah, desculpa. Tu é uma aluna minha. É, na verdade é do meu pai. O LP. Eu trouxe alguns discos que era o dele de Santa Cruz. Só não tenho a Vitrola ainda. Ah, entendi. Tu já fez alguns amigos por aqui? Recém cheguei. Acho que eu não vou ter muito tempo livre. Ah, claro. Curso, trabalho, aula de alemão. Não é muita coisa, não. Então tu lembra? Que eu coloquei o cartaz pra dar aula de alemão. Tu conhecia a banda? Eu era amigo de um dos caras. E foi em todos aqueles shows que falou na aula. Claro, nem perdi a um. Era uma época especial. Tudo era motivo de festa, de discussão, passeatas. A gente queria mesmo era protestar. Às vezes só pra irritar os mais velhos, sabe? Eu continuo irritando, meu pai. Eu nem sei bem por que eu não faço nada demais. Talvez até seja por isso. Às vezes eu tenho a sensação de que algo dentro de mim continua dormindo quando eu acordo. Como escreveu aquele autor que te citou na aula. Tu é de lá bem naquele tempo. Bonita. Engajada. O meu pai disse que foi em todos aqueles shows. Eu não sei se é verdade. Ele parece tão diferente de ti. Tá vendo? Podia ser teu pai. Mas eu não falo assim com o meu pai. Nem me entendo com ele. Me liga. Se tu precisar de uma vitrola? Tá bom? Certo. Tá ficando demais. Claro. Vem do jeito que tu quer. Cuide sempre, por favor. É que eu sou nova aqui. Toda moça da cidade Leva dentro o fogo que arde Ale. O que é que eu sou nova aqui? O que é que eu sou nova aqui? É que eu sou nova! Onde by oidenosa no caça, O que é que eu sou nova! O fogo que ardiu Mola os olhos na polícia Dos amores passageiros Mola a língua toda Mola a língua 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 Olá? Tá parado aí? Tá parado aí? Vem, eu te ajudo. A imprensa tá aí fora te esperando. Eu não posso fazer isso. Tu podia ter morrido. O importante agora é mostrar que tá tudo bem entre a gente. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Oi. Não te assusta. Sou só a filha. E eu tô bem acostumada com as aventuras do meu pai. E aí 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 Oi André Oi Carol Oi Carol Não me chama de maluco e não me julga, tá? E se a gente fosse até São Lourenço amanhã? Dizem que a lagoa lá é linda. E aí E aí E aí E aí E aí Pode ser, final da tarde. Gostei da menina de ontem. Vê se não apronta com essa também, vai. Oi, vai. Oi. Sou o Pedro. Careza. Eu vou te falar. Tadadadá. Maria. Maria, Maria. Maria. Oi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL